E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar as regiões do tipo 3. E o que é esse tipo de região? É o conjunto de todos os pontos x, y e z, tais que x e z pertencem a certo domínio, que eu vou chamar de d₃, e y está entre duas superfícies, que são funções de x e z. Então, uma função h₁ de x e z vai ser menor ou igual a y, que é menor ou igual a uma segunda função h₂ de x e z. E claro, por se tratar de um conjunto, eu acabo fechando essas chaves. E agora, vamos ver que algumas regiões que já olhamos podem ser do tipo 1, do tipo 2 e também do tipo 3. Por exemplo, olhe para esta esfera. Qual vai ser o domínio dela? O domínio é um conjunto de x e z, correto? Isso significa que ele vai estar no plano x e z. Ou seja, na nossa esfera, o domínio está mais ou menos aqui no plano x e z. Eu posso até pintar aqui essa região. E o limite inferior, que é a função h₁, onde vai estar? É a parte de trás da esfera, essa aqui que eu estou pintando. E a parte superior, que é a função h₂? É a parte da frente da esfera, essa aqui que eu estou pintando. Eu posso até redesenhar essa esfera aqui para ficar mais fácil de ver. E para isso, eu coloco aqui o eixo de coordenadas. E o nosso domínio vai estar aqui, mais ou menos assim. E o limite superior, que é a função h₂, e eu posso até pintar aqui para ficar melhor de ver. Vai estar aqui nessa direção. E o limite inferior, que é a função h₁, eu coloco aqui na parte de trás. E posso pintar aqui também para ficar mais fácil de ver. O que eu quero dizer é que o y vai variar entre essas duas regiões. E você pode utilizar a mesma ideia com esse cilindro aqui. E claro, a esfera é uma região do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. E todo o cilindro também pode ser definido como uma região do tipo 3. Isso porque ele vai ter uma região que é o domínio, que nesse caso é um retângulo no plano x e z. Esse aqui que eu estou pintando, o limite inferior vai ser essa região aqui, que está apontada nessa direção. E o limite superior vai ser essa região apontada nessa direção. E pela mesma lógica, essas duas figuras aqui também são regiões do tipo 3, correto? De fato, essa aqui tem uma parte aqui na frente, que é a região superior, e tem uma parte inferior, que é essa aqui que eu estou pintando. Agora, essa aqui até tem um domínio, que é essa região aqui, que está entre o limite inferior, que é essa parte, a metade de trás. E tem um limite superior em y, que é essa região aqui. Mas ela não é uma região do tipo 3. E por quê? Se nós rotacionarmos essa figura desse jeito, você vai ver que ela não é uma região do tipo 3. Isso porque, dessa forma, o y não pode ser expresso como duas superfícies que são funções de x e z. Você teria que cortar essa região em duas regiões do tipo 3. Mas a figura toda não é região do tipo 3. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!